Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende é meu aqui, trazendo pra vocês o mesmo vídeo. Bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um Viagra! Bom, pessoal, no alí de hoje eu estou aqui com uma pessoa que vocês ainda não conhecem, mas vocês vão curtir demais, que é o Hugo, Hugo Moraes. Fala aí, Hugo, tudo bem? Tudo bem, gente, é um grande prazer estar aqui com vocês, Rezende. Muito legal. Sensacional. Valeu, valeu. Ele, pra quem não conhece, é um mágico, galera. É um mágico de verdade. Exatamente, ele faz mágica de verdade. Sério, um negócio muito louco, ele estava mostrando pra gente algumas mágicas, que eu falei, caraca, o cara é bom mesmo, velho. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma disputa entre as minhas mágicas contra as suas mágicas. Pode ser? Você topa esse desafio? Topa, tranquilo. Fechou, então. Galera, ele tem um canal no YouTube também, que é Hugo Moraes, tá? Vai estar aqui na descrição, vai lá e se inscreve no canal dele. Lá você posta o quê? Suas mágicas. Posto shows infantis, show de empresa, algumas palestras que a gente faz, e também alguns bonecos de ventrilo que eu fabriquei. Legal. Então, galera, canal dele aqui na descrição, vai lá dar uma olhada, beleza? E você também tem um site, qual que é o seu site? O site dos bonecos é magicaencia.com.br e o meu site pessoal é o magiclubo.com.br. Magiclubo.com.br, tá aparecendo aqui na tela, beleza? Beleza? Então, vamos lá, Hugo, vamos começar. Você quer começar com a sua mágica? Depois eu vou? Eu posso começar? Cala, 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 cala. Vamos ver. Vamos ver, galera. E olha só, deixa nos comentários aí quem vai vencer essa batalha, beleza? Então, vamos lá. Começa aí, Hugo, vamos ver. Nós temos aqui um algodão. Aham. Um algodão. Beleza. Eita! O que é isso? Um coelho, um coelho. Como assim? Pera, pera. Você tinha um algodão na mão? Isso, você transformou nesse coelhão. Que isso, cara? Não, não, não. Isso daí... É, tá. Ok. Isso foi bizarro. Mas beleza, vamos lá. Agora vai ser a minha vez. Tá? Você mexeu com fogo, hein? Sim, sim. Mexeu com fogo. Você vai mexer com fogo também? Vou mexer com fogo e o negócio é tenso. Você duvida que eu consigo colocar fogo aqui, ó. Na minha mão. Eu acho que é possível. Na mágica, tudo é possível. Então, vamos lá. Não é que eu preciso de concentração. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, né? Pra não queimar. Pode dar interferência. É, vai queimar também. Calma aí. Três, dois, um. Ah! Oh! Que alinhada. Olha só! Cuidado, cuidado. É perigoso, é perigoso. Uh! Muito doido, vamos ver. Beleza. Tranquilo. E quem quiser aprender a fazer isso? Ah, cara, muitos anos de prática, né? Andando por aí e tal. Nesses cantos do Brasil, eu fui aprendendo essas coisas. Mas, curtiu? Curtiu. Tá legal? Fechou. Top demais. Beleza, então, vamos pra uma próxima mágica, que agora é sua vez. Vamos ver se você vai impressionar como você fez na primeira vez. Vamos lá, então, galera. Agora veio isso do Hugo. Vamos ver aí. O que você tem? O que é isso? Isso aqui é uma bengala. Uma bengala. Uma bengala vermelha. Muito bem. Ok, ok. O que você vai fazer com isso aí, tá? O que você vai fazer com isso aí? Oh! O que é isso? O que é isso? Como assim? Como pode? Uh! Nossa, tá. O meu cérebro tá processando ainda como transformou aquele negócio gigante, tá? Uma bengala gigante nisso. E depois você conseguiu tirar rosas da gente. Flores, ó. Meu Deus do céu. Tá? Tá ficando complicado. Tá ficando complicado eu conseguir combater aqui essas mágicas dele. Então, agora, vamos lá. Já que você fez um truque de aparição, no caso. Apareceu as flores. Então, agora, é o seguinte. Eu vou ter a minha toalha. Eu tenho aqui a minha toalha. Você pode ver que tem nada aqui, né? Tem nada. Tem nada. Absolutamente nada aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho dois métodos pra aparecer uma coisa aqui. Então, vamos lá. Calma aí. Você vai conseguir aparecer um objeto aí dentro. Vou conseguir fazer aparecer um negócio bem legal. Tá? Então, calma aí. Eu vou segurar aqui. Aí, vamos lá. Calma aí. Meu Deus do céu. Faz um tempinho que eu não faço isso. Vamos lá, então. Calma aí. Ó. Tem nada aqui, tá, gente? Ó. Aqui embaixo, nada. Ó. Parede. Tá? Vamos lá. Três, dois, um e... Uou! Olha só. Aqui. Você viu? Muito bom, hein? Cara, vocês viram? Não tem como. Então, é uma mágica boa. Uma mágica boa. Beleza. Mas tem um outro método também pra aparecer esse mesmo objeto. Tá? Então, é o seguinte. Ó. Vamos lá. Vou colocar aqui no chão. Tá? Vou colocar aqui no chão. Essa toalha. Aqui. Bem esticadinha. Bem esticadinha. Beleza. Ó. Gente, não tem absolutamente nada. Vocês já perceberam isso. Né? Ó. Tem nada aqui, nada aqui. Então, beleza. No momento em que eu puxar a toalha, vai aparecer o coração. Ali. Então, tá preparado aí? Tô. Tô preparado. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Uou! Olha só pra caramba. Não. Você tá ficando bom, hein? Você viu. Você viu. Você viu. Porque aqui a mágica também. Eu não tô com a brincadeira aqui, não, velho. Tô com a brincadeira aqui, não. Agora, vamos ver. Vamos ver. Que mágica você tem pra combater a mim? Porque a gente tá logo, ó. Eu tenho uma surpresa. Eu tenho uma surpresa, né? Ih, caraca. Então, vai lá. Me deram umas informações aí, eu. Ih, meu Deus. Me passei as informações. Já tô começando a ficar com medo. Então, vamos lá, galera. Agora é a vez do Hugo. Vamos lá. Vamos ver se você vai me surpreender dessa vez. Você curtiu meu truque, né? Adorei. Fantástico. Depois você vai me contar aí. Fechou. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a sua mágica agora. Vamos lá. Meu Deus do céu. Como assim? Galera, eu gosto de ir nós também, ó. Que isso, velho? Dá tchau, meu. Dá tchau, meus internautas. Jesus, que isso? Não, não. Tô impressionado. Passa mal, passa mal. Não consigo. Não consigo de jeito nenhum. Vamos passar mal. Tô morrendo de medo já. Não, vamos passar mal. Meu Deus do céu. Mano, eu não tô acreditando. Não tô acreditando. Calma aí. Ela vai clicar. Não vai, não vai. Não. Calma aí. Ah, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Calma, olha pra lá. Pelo amor de Deus. Ah, calma. Ai, caraca. Que doido, mano. Que doido. Tá tranquila. Caraca. Não. Não, essa foi perfeita. Isso foi perfeito. Beleza. Agora vai ser a minha vez. Vamos lá. Depois dessa aí da pomba, eu não consigo nem cobrir essa mágica. É impossível. É impossível. Eu fiquei assustado. Antes surge uma pomba. Mas enfim. É uma ilusão, né? Ilusão e ótica. Exatamente. Agora, vamos lá. Olha só. Eu tenho um baralho aqui. Tá? E eu consigo fazer as coisas sumirem. Consegue? Consigo. Então, eu vou fazer isso aqui sumir. Tá bom? Então, você tá preparado? Vamos lá. Olha, fica olhando certinho aqui. Ok. Tá bom? 3, 2, 1 e... Viu? Caramba. Como você fez isso? Tá aqui. Puxa. Nada. Nada no meu bolso. Aqui, seu celular. Nada. Muito bom, né? Eu tenho uma mágica de baralho também. Posso fazer? Ah, é? Sim, sim. Mas faz o que, a baralho? Temos um jogo de cartas aqui. A gente fecha aqui assim. Beleza. Ok. Ok. Vou colocar assim, ó. Pode passar o dedo aqui. Aqui? Isso. Vamos. Beleza. Opa! Ok. E pronto, foi o baralho. Mágica. Caraca, moleque. Então, você também sabe sumir as coisas? Também. Principalmente dinheiro. Então, é o seguinte. Eu sumi com o meu baralho. Você sumiu com o seu baralho. A gente está meio que medindo força. Sim, sim. Então, agora eu vou partir para a ignorância. Vou partir para a ignorância porque eu vou fazer um truque. Eu ainda nunca fiz esse truque. Nunca fiz. É a primeira vez que eu vou fazer isso. Então, sei lá. Se aconteceu alguma coisa de errado, depois eu preciso que você me ajude a arrumar. Tá? Mas, vamos lá. Fica olhando para mim. Ok. Você vai tomar um susto. Tá? Três. Dois. Um. E... E... Ué. Cadê? Cadê o resente? Hugo! Hugo! Cadê você? Cadê você? Tá. Eu acho que deu errado essa mágica. Deu errado? É. Você está me vendo? Eu... Eu estou. Mais ou menos. Você está onde? Você está onde? Então, eu vou te trazer para onde eu estou, tá bom? Tá bom. Prepara aí. Três. Dois. Um. E... Bom, galera. Brincadeiras à parte. Vem aqui. Estou aqui com o Hugo. Gente, olha só. As minhas mágicas, obviamente, são brincadeiras. Né? São brincadeiras. Mas, às vezes, são de verdade. Tá? Às vezes, o negócio é doido mesmo. É bom demais. Então, gente, ó. Sigam ele lá no canal dele, tá? Hugo Moraes. Mágico Hugo Moraes, as redes sociais. Exatamente. YouTube Hugo Moraes. E o seu site, né? Mágico.com.br. Beleza. Maravilha. E, galera, ele está aqui em Londrina, né? E vai fazer um show. É, na sexta agora, às oito da noite, no dia dez, né? Dez de novembro. É aberto ao público. É gratuito. Mas tem que ir antes. São seis lugares só. E no sábado, às cinco da tarde, também é aberto ao público. Gratuito. Na usina cultural lá da Sercontel. Beleza. Então, galera de Londrina, vocês estão avisados aí. Beleza? Bom, gente. Essa daqui foi uma disputa entre as minhas mágicas. Conta as mágicas, Hugo. Coloca aí nos comentários qual mágico venceu. Né? Obviamente foi ele. Mas coloque aí nos comentários. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se esse vídeo aqui bater cem mil joinhas, a gente pode fazer mais uma disputa. Um round de dois. Vamos fazer. Fechou? Então, é isso. Arrebenta de like. Cem mil joinhas na nossa meta. Se inscreve aqui no canal. Vamos tentar chegar a 14 milhões antes do final do ano. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Valeu, falou e tchau. Eita. Escolhe a carta que mais chama a sua atenção. Ah, essa? É. Tudo bem. Ok. Vou colocar aqui. Ok. Beleza. Ok. Eu tenho mais baralho aqui. Deixa eu pôr aqui. Tinha separado. Ah, tá. Ok. Será que eu consigo adivinhar com essa sua carta? Não sei, velho. Eu acho que é essa aqui, ó. Essa? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Rei de espadas. Não é não. Não é o rei? Não. Então, é rei. Aqui, ó. Não, a cara é meio mágico. Sempre tem a carta da mãe, velho. Não. Um. Oh! Treze pausas. Tá, era essa. Maravilha. 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 Maravilha.